Em tempos de contas altas e dinheiro apertado, nada melhor do que se organizar antes de receber a fatura no final do mês, não é? E um aplicativo promete dar uma mãozinha para que o usuário possa fazer o cálculo do consumo de luz e água. Vejam só. As contas de luz e água estão entre as principais despesas dos brasileiros e influenciam muito no orçamento mensal. Pensando em facilitar o controle desses gastos, o aplicativo Sustentabilizando oferece recursos para calcular o consumo médio de uma residência. O aplicativo está disponível apenas para celulares com sistema Android e tem ferramentas que medem a potência e o tempo de uso dos aparelhos. A análise inclui equipamentos como máquina de lavar, chuveiro, fogão, ar-condicionado, ferro de passada e lâmpada incandescente, além da vazão de água das torneiras. O Sustentabilizando também oferece informações sobre os tipos de materiais que podem ser reciclados, reduzidos ou reutilizados. No olhardigital.com.br, nós deixamos um passo a passo para calcular as contas de luz e a água com o aplicativo. Após o boletim, acesse nossa sessão de dicas e tutoriais e confira. Boa notícia para quem tem Playstation 4 ou 5. A Sony disponibilizou o game Ratchet e Clank sem custos aos usuários dos consoles. A intenção não é só agradar os jogadores, mas evitar que eles saiam de casa durante a pandemia. O jogo Ratchet e Clank, lançado em 2016 e exclusivo do Playstation, foi liberado gratuitamente para PS4 e PS5. Vale destacar que não precisa ser assinante da PS Plus para ter acesso aos games. Basta conectar seu console à internet, entrar na loja virtual e pegar uma cópia. A ação faz parte da iniciativa Play at Home, que nas primeiras semanas da pandemia de Covid-19, ofereceu jogos gratuitos para todos os donos de Playstation 4. O objetivo era incentivar as pessoas a ficarem em casa. Um ano depois, com 2,5 milhões de mortos pelo novo coronavírus em todo o mundo, a Sony está fazendo uma nova rodada da ação. Mas atenção! A versão grátis de Ratchet e Clank só estará disponível até o próximo dia 31 de março. Desenvolvido pela Insomniac Games, o jogo é um remake do original, que foi lançado em 2002 para o Playstation 2. Aliás, a continuação do game, chamada Rift Apart, chega ao mercado no próximo dia 11 de junho para o Playstation 5. Robôs podem ganhar sensores que imitam a pele humana. Cientistas chineses desenvolvem uma tecnologia que torna o aparelho, aliás, perdão, que torna o trabalho robótico mais eficiente e seguro. Vejam só. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Hong Kong desenvolveu um sensor tátil macio que lembra a pele humana. O equipamento foi inserido na ponta de uma pinça robótica que realizou tarefas sofisticadas, como agarrar um copo de vidro ou um ovo sem quebrá-los. O dispositivo conseguiu até mesmo enfiar uma linha dentro do buraco de uma agulha. A pesquisa abre um leque de possibilidades para o uso de sensores táteis e pode ser aplicada em uma série de campos da robótica, como próteses inteligentes para amputados ou interações humano-robô, como na instrumentação cirúrgica. A intenção da equipe do Departamento de Engenharia Biomédica era imitar uma das principais características da pele humana, um processo chamado de cisalhamento. É o que faz a pele humana sentir o piso e a textura dos objetos e permite ajustar como devemos segurar cada um deles. Inicialmente, o sensor será usado apenas nas pontas de pinças robóticas, mas o material pode ser facilmente estendido para a forma de conjuntos de sensores ou para uma capa eletrônica e cobrir o corpo inteiro de um robô, por exemplo. Caso seja usado dessa forma, o sensor poderá apresentar diferentes faixas de sensibilidade, assim como acontece com a pele humana em diferentes partes do corpo. Sensacional, não é? Veja mais detalhes dessa pesquisa no olhardigital.com.br e saiba antes o que vem no futuro.